Olá, seja bem-vindo ao Boletim que deixa você informado com o que acontece aqui na Diocese de Crato. Azenda aí! Iniciamos esta edição lembrando que a Assembleia Diocesana de Pastoral se aproxima e diariamente estamos veiculando nas redes sociais da Diocese de Crato o Boletim AD 2019 em 1 minuto. Compartilhe e fique em sintonia com os preparativos deste grande evento. Hoje às 7 horas da noite, jovens da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Juazeiro do Norte recebem o Sacramento da Crisma. Amanhã a Paróquia Nossa Senhora de Fagma em Crato promove bazar das 8 às 11h30 da manhã nas comunidades do Pantanal e Zacarias Gonçalves. A renda será em prol da reconstrução da Igreja Matriz. Também amanhã, mais às 7 horas da noite, jovens da Paróquia Nossa Senhora das Candeias em Juazeiro do Norte serão crismados. Falando em juventude, o EJC da Paróquia São Sebastião em Mangabeira, Distrito de Lavras, se reúne amanhã das 7 às 9 da noite para um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz. Amanhã e domingo, a Renovação Carismática Católica realiza a Assembleia para a escolha do novo Coordenador Diocesano. O encontro vai ser no Colégio Liceu, no sítio Santana, em Barbalha. Domingo, a Caritas Diocesana inicia a terceira Jornada Mundial dos Pobres e a Semana da Solidariedade. A abertura será durante a missa das 9 horas da manhã na Catedral Nossa Senhora da Penha, em Crato. Já em Palestina do Cariri, Distrito de Mauriti, os paroquianos do Sagrado Coração de Jesus celebram no domingo, às 5 horas da tarde, a dedicação da Igreja Matriz e do altar. Quarta-feira, às 6 horas da noite, é a vez dos paroquianos de Nossa Senhora da Conceição em Farias Brito celebrarem a reabertura da igreja dedicada à Nossa Senhora de Fátima, no bairro Moriá, que estava fechada para reforma. Quinta-feira, começa a Assembleia Diocesana de Pastoral da Diocese de Crato, que vai debater temas essenciais para a nossa vida eclesial. A missa de abertura será às 6 horas da noite, na Sé Catedral Nossa Senhora da Penha, em Crato. Fique ligado na TV Web Mãe das Dores e na Rádio Educadora do Cariri para acompanhar a cobertura completa deste grande evento. Encerramos a edição de hoje pedindo que você reze junto à sua comunidade e paróquia a oração da Assembleia, que está disponível no site da Diocese de Crato. Tchau, tchau! 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 Tchau!